E que ao passar do tempo eu deixe de te ouvir Não deixe que eu perca a tua essência E nem que eu me acostume a não machir sem ti Preciso de mais, mais, quero muito mais Eu preciso te ouvir e te ver Tem que ter mais, mais, quero muito mais Restituir o que se perdeu Eu não quero estar tão longe, estando perto Não te vendo, não te ouvindo, não sentindo Abro mão de ser, me prazer, menino, Samuel Eu te quero, te desejo, te venero Passam dias, passam noites, eu te espero Amanhece, anoitece, eu te quero mais, mais, quero muito mais Eu preciso te ouvir e te ver Tem que ter mais, mais, quero muito mais Restituir o que se perdeu Não deixe que os anos seguem os meus olhos E que ao passar do tempo eu deixe de te ouvir Não deixe que o pecado, a essência E nem que eu me acostume a não machir sem ti Preciso de mais, mais, quero muito mais Eu preciso te ouvir e te ver Tem que ter mais, mais, quero muito mais Restituir o que se perdeu Eu não quero estar tão longe, estando perto Não te vendo, não te ouvindo, não sentindo Abro mão de ser, me prazer, menino, Samuel Eu te quero, te desejo, te venero Passam dias, passam noites, eu te espero Amanhece, anoitece, eu te quero mais, mais, quero muito mais Eu preciso te ouvir e te ver Tem que ter mais, mais, quero muito mais Restituir o que se perdeu Eu te看看 Finalmente, eu te espero Atendida Eu te saudade Por favor, eu te espero Bem, por favor você Pode haver Um abraço Pai um muro Pai um muro Por favor, eu te amo Legenda por Sônia Ruberti